Onde tá o Joy? Onde tá o Joy? Onde tá o Joy? Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê o bebê? Onde tá o Joy? Onde tá o Joy? Cadê o bebê? Cadê o bebê? O bebê? Cadê o bebê? Ai, o bebê! Joy! Joy? Não, 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 não! Olha o Joy! Tá na casinha! Joy! Vem aqui, vem! Onde tá o Joy? Sumiu! O bebê sumiu! Achou! Achou o bebê! Sumiu! Cho, 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 cho! Éeeeee!!! Chu chu chu! Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê o bebê?